A Renata, a Renata na verdade é um personagem fictício. Quando eu tive a ideia e comecei a imaginar isso, eu pensava naquelas canções da MPB antiga, como Amélia, canções em que elegem uma mulher e diz o nome daquela mulher. Só que nesse caso, o narrador está reclamando de uma mulher que fala muito. Eu imaginei músicas do Noel Rosa, como o Gago Apaixonado, imaginei essa tradição da MPB, de falar de personagens. Então essa aí é aquela mulher que fala muito, a Renata está falando demais. E partiu daí, que a gente estava querendo mexer com os temas brasileiros, não só na música, mas eu imaginei também com esses temas de letra, usados nas canções brasileiras antigas e tal. Foi daí que nasceu a inspiração de falar dessa mulher, Era como uma crônica, falando de uma mulher que fala muito. E a partir daí a gente foi desenvolvendo a letra e ela acabou sendo também uma crítica a essa coisa atual no mundo, em que tem muita falação e pouca coisa acontecendo, na verdade. Você fala muito e não se diz nada, né? É, exatamente. E eu acho que até alguns personagens, depois tem Gabriel, tem uns personagens masculinos também ali no meio, para deixar isso bem claro. Alguns até... Tem umas homenagens, né? Tem homenagens. Tem homenagens, você pode procurar na letra que você vai encontrar. E aí